Hoje é o dia do cabeleireiro e vamos acompanhar em uma reportagem que a Tati fez a respeito do setor que está crescendo muito aqui na nossa cidade. Vamos lá! O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Pequenas empresas podem não contar com os mesmos recursos, mas vem se destacando nesse novo ambiente. Quem pega carona é o setor de prestação de serviço nessa área. Salões de beleza, por exemplo, são os que mais crescem. A Beatriz tem 23 anos e desde os 17 é cabeleireira. A pouca idade não significa que faltou especialização no currículo da profissional. Quando eu tinha 16 anos eu comecei a fazer penteados. O que eu via na internet eu fazia. E aí eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande para mexer com o cabelo. Foi onde eu comecei a fazer o curso, entrei no salão e comecei a trabalhar e não parei mais desde então. Já fiz várias especializações também na área. Já faço serviço completo de cabeleireira, desde química, luzes, mega hair, tudo, corte. Com 17 anos você começou trabalhando em um salão para uma pessoa? Isso, trabalhei dois anos em um salão, trabalhei três anos em outro salão também e agora eu consegui montar o meu próprio espaço. Fiz curso de mega hair, fiz especializações de corte, de colorimetria, fiz diversos cursos. Eu trabalhei um ano e meio registrado, mas eu não consegui me adaptar. Por conta de quem é autônomo faz o seu próprio horário, tem a sua margem de lucro, que você determina a si mesma. E é só correr atrás, quando você é assalariado não. Por isso, o Brasil tem hoje tanto destaque em relação ao mercado de salões de beleza, mesmo diante de cenários econômicos de crise nos anos recentes. O Brasil está em quarto lugar no ranking mundial. Segundo o IBGE, o brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. No país, existem aproximadamente 500 mil salões de beleza formais, com previsão de crescimento de até 4,5% até 2021. 83% desses empreendimentos são focados no público feminino. Os números demonstram que este é um dos melhores ramos para se investir. Foi o que a Bia fez. Uniu a vocação, a formalidade e hoje faz parte de mais de 630 cabeleireiros de Três Lagoas. A história começou assim, independente, né? Trabalhando por si como autônoma, no interior de São Paulo. Como que foi esse processo? Trabalhei lá há um ano, eu trabalhei um ano registrado, saí da empresa e não tenho meu próprio negócio, por conta de já ser acostumada a mexer com o salão, de não me adaptar a um registro. E seis meses depois eu vim pra cá e continuei como autônoma aqui mesmo. E você é MEI? Sim, sou MEI, tem três meses. E por que você decidiu ser MEI? Por conta de vários benefícios e segurança que ele traz pra quem é autônoma, porque se você for autônoma e não tiver o MEI, você não tem segurança de nada. Inicialmente você não era, e aí você teve, assim, já algum problema, algum prejuízo, alguma, por exemplo, licença maternidade, você poderia ter tido um tese? Sim, enfim, em 2016, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu trabalhava num salão, não era registrado e também não tinha MEI. Então, quando eu tive ela, eu não tive direito nenhum, nem seguro-desemprego, nem licença maternidade, nada. A gente tem um bom serviço, a gente se dedica, a gente consegue ter um retorno melhor. Porque você pode estar com o melhor produto do mundo, se você não for um bom profissional, você não consegue chegar a um lugar nenhum. O setor de beleza no Brasil é um dos mais promissores e o que mais cresce no país. Não é à toa que a BIA investiu no espaço que recebe as clientes. São vários os aspectos que contribuem para aquecer o mercado. O acesso das classes C, D e E, decorrente do aumento de renda associado à crescente participação da mulher no mercado de trabalho e, com isso, mais dinheiro na mão para gastar com a própria beleza. O mercado de salões de beleza no Brasil é um ambiente extremamente competitivo. Por isso, o segredo é investir no atendimento personalizado e de qualidade. Sempre inovando, sempre fazendo coisa nova, chamando o cliente para o salão. O seu atendimento é o que cativa o cliente, né? Foco no cliente sem estagnar. A BIA já faz até planos. Eu quero aumentar mais o salão, investir mais aqui, ter um ambiente mais completo. Aqui a gente já tem um atendimento express, que é cabelo, unha. Em uma hora, né? O pé, mão e o cabelo em uma hora. Tem estética facial, estética esoporal, sobrancelha. Tem mais uma cabarela também. Então a gente quer aumentar mais ainda. Tem podóloga também. Então a gente quer expandir o espaço maior. Aumentar o espaço ou o número de profissionais? Aumentar o espaço e o número de profissionais para trazer mais benefícios para o salão. Aumentar o espaço ou o número de profissionais para trazer mais benefícios para trazer mais benefícios para trazer mais benefícios. Aumentar o espaço ou o número de profissionais para trazer mais benefícios para trazer mais benefícios para trazer mais benefícios para trazer mais benefícios. Tchau, tchau.